Quando você fecha os olhos, qual a memória mais forte, a mais especial que você tem com seu pai? Aquela que pode todo o tempo do mundo passar, mas continua viva, que virou uma mania e te fez ser quem você é hoje. Todo pai e filho possuem a sua história única e por isso tão incrível. Ser pai é ser tão presente que faz momentos simples se transformar em grandes memórias no coração dos filhos. Acredite na importância de criar laços e lembranças, de viver esses momentos especiais juntos. No mês dos pais, compre um presente na Sertão e ganhe um palde para pipoca exclusivo para criar novas histórias com seu pai. Tá tudo certo, tá tudo paizão.